E aí pessoal, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo de Asterix. Vamos agora para a fase 1 do 2 agora. Vamos lá. A gente vai jogar agora com o Obelix. O Obelix é mais legal de jogar aqui que o Asterix. O Obelix é mais legal de jogar aqui. O Obelix é mais legal de jogar aqui. O Obelix é mais legal de jogar aqui. O Obelix. O Obelix. O Obelix. O Obelix. Beleza, próximo vídeo então a gente faz aqui a fase 2 do 1, então é isso, valeu por ter assistido e até a próxima.